Ah, 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 ah Ah, 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 ah Eu lhe dou dos corações Prefeito dos olhares Que é cruzar o meu caminhão Eu sei que o mundo não para E a chama parece se apagar Todas bocas famintais que eu vi Continuam aqui Continuei marchando Seguindo sempre em frente À procura de ti Hoje você chegou na minha porta e bateu Gostou Mas eu acreditei Que és meu futuro Porque foste embora E deixaste o meu coração E vários outros Despedaçados Foi há muito tempo Foi há muito tempo Faz bastante tempo Desde que partiste E agora que voltaste Meu bem O mundo todo Ouve que estás aqui Estás preparada Para nos levar Ah, 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 ah Mirei para logo e vamos atrás Dos milhares de corações Os que esperam Vamos não há tempo A perder Toro for uma porta de ouro Todo mundo está esperando por ti Unidos vamos vencer a pobreza Oh, bonito Oh, bom Oh, bonito Oh, bonito Tanto com uma chama Tanto com uma chama Pra ter um das nossas mãos Nozambique, um livro Oh, bonito Tanto com uma chama Oh, oh, oh Tanto com uma chama Tanto com uma chama Oh, oh, oh Oh, bonito Tanto com uma chama 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 Tchau, tchau.